...convidar a nossa convencionária, Silvia. Se tiver mais algum presidente partido aí, por favor, nos informa. Sim, gostaríamos de convidar o companheiro presidente Salvador Capaz. Por gentileza, à medida que for chegando algum presidente, algum de outro partido, algum pré-candidato, vai se manifestando aí, embora nós não tenhamos tantos lugares na mesa, mas para a gente colocar mais próximo. E, companheiro, vereador desta casa, Edgar do Esporte. Por favor, meu candidato, fica mais próximo a nossa companheira aqui de Câmara. E também o ex-vereador e ex-presidente desta casa, pré-candidato, Heraldo Leandros. Nós, primeiramente, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Depois, nós agradecemos aos senhores, às senhoras, nossos pré-candidatos, companheiros. E eu digo que, no dia deste domingo, nós aqui, numa convenção simples, não abrimos a nossa convenção, mas, tendo em vista de momento, que as recomendações não é juntar muita gente. E isso fez com que nós, que tivéssemos o nosso convite, bem restringido, só algumas pessoas, mas o PDT é um partido com quase 2 mil milhares, né, Cadecica? E é um partido que nós pretendemos lançar uma chapa boa de vereadores, aqui nós damos parte dela, e caminhar nas discussões de vida. Eu gostaria que o nosso secretário lê-se o edital de convocação, para a gente cumprir. Bom dia. Edital de convocação da Convenção Municipal do PDT Cariacica. O presidente do Partido Democrático Trabalhista do município de Cariacica, na forma da legislação eleitoral vigente, do estatuto dessa agrediação partidária, convoca os convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PDT, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2020, com início às 9 horas, e termo 9 dia, no plenário da Câmara Municipal de Cariacica, para a deliberação da seguinte ordem de dia. Escolha dos candidatos do PDT aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de novembro. 2. Escolha dos candidatos do PDT aos cargos de vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro. Deliberação sobre proposta de coligação majoritária e outros assuntos de interesse do partido nessas eleições. 3 de setembro de 2020. O nosso edital foi feito no prazo de faturidade exigido e na forma atualmente admitida de divulgação nas redes sociais e em WhatsApp. Obrigado, secretário. Nós, é como vocês viram aí, nós temos uma pauta de reunião e nela está a discussão de que nós iríamos falar sobre o cargo de aprovação da escolha do cargo de prefeito. e nós, é sabido de todos, que nós tivemos o nosso termo, né, até o pré-candidato, que é o companheiro Niltinho, como também é compareceu, também colocando o nome, nosso companheiro Piquemil. E dessa forma, até então, quando fizemos o edital, contemplando isso. E para tal, nós vamos abrir algumas falas para a gente dar prosseguimento e nós gostaríamos, nós vamos franquear a palavra ao nosso companheiro vice-prefeito municipal, Niltinho. Bom dia. Bom dia. Acho que eu posso falar-se a máscara daqui, né, a gente está na distância de outro lado, bastante bem. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Agradecer a presença de todos vocês, como disse nosso presidente Tamar, no domingo pela manhã, né, dia de lazer, e nós tiramos para estarmos aqui discutindo política, falando sobre política. E faço isso, presidente Tamar, cumprimentando o presidente Tamar, eu cumprimento todos os companheiros do PDT, todos os pré-candidatos, todas as pré-candidatas, todos os convencionais e todos os filiados do PDT. Saúdo, meu amigo, vereador Léo, companheira Silva, pastor Ivan, dileto amigo, pré-candidato, prefeito dessa cidade, pelo MDB, meu amigo Adil Savelina, pré-candidato a prefeito pelo PSC, meu amigo Salvador Capaz, presidente do Cidadania, quero fazer o registro aqui do Heraldo Lemos, doutor Heraldo, que a intimidade já permite tirar o doutor, e chamar a pena geral, pré-candidato pelo PCdoB, o Beiro, presidente do PCdoB também, presente aqui, obrigado, Beiro, pela sua participação, hoje, mais uma vez, como nos últimos 25 anos, nessa cidade, eu subo, talvez aqui na Câmara, mas uso do espaço, no momento de convenção, partidária do meu partido, e de vários outros, para falar sobre política municipal, e, às vezes, até da Estatóide Nacional, já fiz isso, faço 25 anos, e continuarei fazendo, porque acredito, e sempre disse isso, que a política é a melhor ferramenta de transformar a vida das pessoas. E nós, quando ingressamos no PDT, começamos uma trajetória, dentro do partido, na condição de vice-perfeito, para chegarmos em 2020, discutindo o processo eleitoral de forma maiúscula, como estamos fazendo hoje. Todavia, nós, no início do ano, nós tivemos a surpresa, no mês de março, da pandemia, e toda a nossa vida mudou. Toda a nossa vida mudou. Inclusive, a nossa vida pessoal, a nossa vida empresarial, a nossa vida familiar, mas, principalmente, a vida do serviço público. Principalmente, a estrutura de arrecadação, a forma de necessidade de serviços que são prestados pelo município. E nós, então, no dia primeiro de janeiro de 2017, aqui, aqui, deste microfone, eu fiz o juramento de ajudar o prefeito desde o primeiro dia até o último dia de mandar. E assim o farei. Com determinação, lealdade e fidelidade. Não ao prefeito, mas, não só ao prefeito, obviamente, mas, a todos aqueles que nos elegeram e aos fases 385 mil habitantes dessa cidade. E, o processo eleitoral com a questão da pandemia, ele se tornou um processo eleitoral muito diferente de todos aqueles outros que nós já passamos, que nós já vivemos, que nós participamos na cidade. E, com a desistência de alguns nomes ditos como favoritos na cidade, houve uma pulverização de candidaturas muito grande na cidade. aí a gente vê hoje o que é muito bom para a democracia, o que é muito bom para a democracia. Quanto maior o número de candidatos, maior o número de opções que a cidade tem a escolher. os desafios são muito grandes. Nós temos passado à frente da Prefeitura Municipal momentos muito difíceis, talvez a nossa geração nunca tenha visto, não, em função da pandemia. Escolas fechadas, unidades de saúde sem poder dar atendimento naquilo que a população precisa e merece, os CRAS tiveram que ser fechados por algum tempo em função da pandemia. Ou seja, tivemos que reinventar. O momento é muito difícil ainda para a nossa situação, não só de Caliacíca, como do Estado e como das demais cidades do país. A gente sabe que diminuiu um pouco o risco da pandemia, mas ela ainda existe. Era alto, médio, baixo, mas ela ainda existe. A pandemia acabou. E mesmo se acabasse hoje, os reflexos da pandemia iriam se prospectar ao longo de meses, até a recuperação da economia, até a recuperação da arrecadação. Só no mês de abril foram quase 20 milhões de perdas. E o governo federal repassou para o município quatro parcelas, num total de 54 milhões, mais ou menos, dos quais 4 milhões e meio por Covid e o restante era para compensar a perda de receita. Mas alguns atores políticos da cidade ainda acreditam que aquilo, ou quis fazer crer que aquilo era um incremento de receita, um aumento de receita, como se o município estivesse recebendo um presente de Natal. na verdade, o governo federal contribuiu, contribui muito nesse momento difícil que nós estamos passando, mas era uma compensação pela perda de receita, não era o complemento de receita. E aí, num momento de muita reflexão, num momento de muito pensar, de pensar a cidade, de pensar o mandato, e na minha responsabilidade, pus-me a refletir durante alguns dias, e juntamente com o prefeito Juninho, do tamanho do problema que a gente ainda tem até o dia 31 de dezembro, para poder entregarmos essa publicidade ao próximo mandatário da melhor maneira possível, fazer uma transição coerente, responsável, e aí, da mesma forma que eu fiz aqui, no dia 1º de janeiro de 2017, prometer para a cidade, para mim e para o povo que a gente ia terminar o mandato junto, brigando dia por dia pelo melhor dessa cidade. Entendi que hoje o Poder Executivo precisa muito mais de um vice-prefeito do que o PDT de um pré-candidato a prefeito. Tiro Tamar, presidente Tamar, o nosso nome da condição de pré-candidato a prefeito com muita consciência, com muita responsabilidade. E pasmem vocês, não foi a decisão mais difícil da minha vida. A decisão mais difícil da minha vida foi colocada, mas entendo que serei muito mais útil cumprindo o meu mandato para o qual fui eleito e, na qualidade de soldado do PDT, como disse ao presidente Tamar, como disse ao presidente Vidigal, ser soldado do partido nessas eleições. não manterei o nome por razões que já expus aqui. A cidade precisa muito mais da gente ajudar o prefeito do que perder um vice-prefeito para o processo eleitoral num momento que a gente não sabe como é que vai ficar esse processo eleitoral. Então, volto a partir de hoje ao foco da administração para ajudar o prefeito no momento difícil e faço isso com muita tranquilidade com respeito a todos os demais pré-candidatos que tem na cidade mas acho que essa pulverização de candidaturas também pode trazer resultado negativo para a cidade. Acho que pode. Porque talvez nós devessemos nos unir em torno de fazer algumas composições e deixar um pouco dessa coisa e dizer eu, eu, eu então assim eu faço política há 25 anos discutei duas leis mais pedi uma e ganhei outra talvez no futuro participe novamente continuarei fazendo política mas hoje acho que o melhor papel que eu tenho a fazer é ajudar o prefeito a terminar o mandato em nome da nossa cidade cerro o fileiro com o PDT presidente da marca a partir de hoje sou soldado do partido para ajudar na melhor escolha que eu tenho certeza que a nossa executiva da qual eu sou vice-presidente vai saber junto com o PDT tomar para decidir qual o caminho que o PDT tomará nessas eleições não tenho dúvida que com a sua experiência a experiência da nossa executiva com a experiência que tenho ao longo da minha vida não como vice-prefeito mas como militante partidária como procurador que fui dessa cidade duas vezes como procurador de Guiaro como procurador de Aracruz como conselheiro da UAB como juiz do tribunal de ética da UAB e com toda a experiência partidária que a gente reuniu ao longo dos anos entendo que posso ser muito útil ao PDT não só municipal mas estadual também falei isso ao presidente de Digal na semana passada então eu queria agradecer a confiança de cada um dos senhores e das senhoras que depositaram em mim até hoje não me furtarei em ser recíproco com a confiança que vocês depositaram em mim até este momento então quero agradecer e digo a vocês é a confiança a credibilidade que vocês tiverem em mim até agora eu vou procurar ser recípro a vida toda a política se faz de disputas de vitórias e de derrotas mas a vida se faz também com decisões sérias equilibradas e é que eu faço neste momento já tinha feito mas comunico neste momento o sentimento de que serei muito mais útil que posso ser muito mais útil tocando a administração até o dia 31 de dezembro mas na vida política na vida partidária presidente ajudar o PDT a cerrar fileiras com as nossas próximas conversas e ajudar os nossos pré-candidatos e as nossas pré-candidatas e fazer com que o PDT possa sair fortalecido dessa eleição quero pedir licença presidente Tamar saudar o nosso presidente do processo estadual santo locutor também pré-candidato a prefeita da cidade posso não tem cadeira não mas a gente arruma pode vir pra casa mas eu quero aproveitar o momento pra agradecer presidente Tamar não só ao PDT mas também a uma parcela muito grande da cidade que demonstrou na nossa candidatura na nossa pré-candidatura confiança e demonstrou acreditar no nosso projeto e demonstrou confiar na nossa pessoa isso é muito mais importante do que as vezes um tapinha nas costas então fica aqui meu agradecimento a toda a classe política da cidade do respeito que sempre tive aonde passei e vou continuar passeando tive ontem duas convenções partidárias hoje aqui e vou participar de outras estarei participando não serei candidato a prefeito mas participarei do processo eleitoral como faço há mais de 25 anos muito obrigado a todos um bom dia muito obrigado a todos Obrigada.